olá meus amigos sejam todos muito bem vindos eu sou o luiz aqui do mania verde no meu canal falo normalmente sobre plantas e enxertos dando atenção em especial para os amigos que estão começando agora então se você gosta de enxertis né tem interesse nesse assunto se não conhece meu canal te convido a se inscrever para acompanhar os vídeos que semanalmente a gente posta por aqui ok mais ou menos uma semana atrás ou duas não sei eu mostrei essa enxerti que no canal dando algumas dicas e notem que ela já começou a reagir ok olha só se você não viu o vídeo eu vou deixar o card pra você aqui agora ok lembrando que em breve se deus que a gente vai estar trazendo os vídeos novos aqui bem legais né com o nosso querido tema enxerte olha só gente mudinhas novas aqui crescendo né pra gente fazer novos trabalhos ok então é isso aí gosta de enxerto quer aprender como se faz sem inventação de história sem coisas do outro mundo então se inscreva no canal mania vez que você vai gostar eu tenho certeza hoje quero compartilhar com vocês um vídeo diferente tá bom quero compartilhar aqui ó essa belezura de canivete que eu comprei aqui na internet tá bom tô apaixonado por ele gente olha só aqui ó lindo demais já já eu vou abrir para vocês sinceramente eu confesso pessoalmente é o canivete mais bonito que eu já vi tá bom então sem delongas vamos lá vamos abrir aqui a embalagem para gente ver do que é que eu estou falando aqui gente não vamos tirar essa maravilha de ferramenta aqui do saquinho olha só gente que coisa linda tá bom um canivete aí no estilo pirata né cabo de chifre olha só os detalhes aqui no parece que é alumínio né não repare a mão toda suja nunca acabei de cortar um cacho de banana aqui não tá cheia de nódia vamos abrir aqui para gente olhar um bocadinho olha só gente olha isso aí gente ver não é realmente uma obra de arte né olha aí que show como eu falei no início do vídeo tô apaixonado por ele tá bom estou compartilhando com vocês aqui em breve vai estar estreando aqui essa maravilha né de ferramenta no próximo vídeo aí ok então como eu falei com vocês em breve novos vídeos de enxertir aqui né que é o foco do nosso canal e dê a sua opinião diga se você gostou desse canivete também se achou perdão eu estou exagerando aí né olha só que brilho tem essa lâmina aqui bem afiado né uma boa espessura também olha só é um canivete fininho né melindroso não então é isso aí né tô lembrando mais uma vez se você gosta de enxertir né eu deveria apostar um vídeo enxertir hoje mas não deu tive que limpar o terreno tive que roçar né e acabei colhendo um cacho de banana maravilhoso também aqui então não consegui postar um vídeo enxertir é como sempre gosto de postar semanalmente tô compartilhando com vocês aqui né repetindo mais uma vez essa maravilha de canivete e vou deixar um card aqui agora de um vídeo bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar então se não é inscrito aproveita se inscreva agora no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo lembrando que é de graça você não vai pagar nada é só clicar nesse botãozinho embaixo da tela escrito aí inscrever-se só que ele cai em cima precisa mais nada ok se você tiver uma conta do google é só clicar em cima você vai estar inscrito no canal e não vai pagar absolutamente nada ok então muito obrigado a todos fiquem com deus e até uma próxima oportunidade ser assim permitido